Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Galerinha, tô gravando esse reagindo aqui do meu quarto. Bom, vou voltar a gravar mais no meu quarto. Já teve vários vídeos que eu fiz aqui na câmara também. Ai, tia, se eu queria que você sentasse aqui do meu lado, pra você ver. Vem, vem, bem chavosa. Olhem na câmara. Tá só eu, Thiago. Gente, se eu ficar aqui, você ficar aqui. Cabe os dois? Deu? Então vai, senta aqui. Gente, estava ontem eu na sala com o Thiago. Conta o tanto que você riu, mana. Mano... E o Thiago não sabia, vou contar pra ele, talvez eles não saibam. Eu falei assim, tia, olha a capricho da... Não, você sempre me falou que foi colírio da Capricho. Mas eu nunca acreditei, na verdade. Tá. Aí eu falei assim, tia, olha a capricho da Sandy, dos anos 2000. Aí o Thiago falou, que legal. Aí eu peguei e dei uma pequena abertura. Eu falei, olha o colírio da Capricho. Que maravilhosa, gente. Tia, gente! Sou eu, o colírio da Capricho. Deixa eu ver. Deixa eu contar uma coisa pra eles. Vai, tá. Não vou ficar virando, que eles vão estar vendo lá. Vou imprimir e vou mandar. Gente, vou começar falando desse colírio. Eu vou falar várias coisas que tem nessa revista, que vocês não vão acreditar. Tipo, da Luana Piovani, vários mafões aqui na revista. Mas eu quero... Eu vou reagir a essa revista e contar pra vocês umas coisas muito bizarras. Primeiro, esse colírio da Capricho. Eu deveria ter uns 20, 21 anos na época. E eu queria, Thiago, ir pra esse mundo do entretenimento. Eu sempre quis ir. Sempre quis aparecer. Sempre quis aparecer. Só que daí eu fui pro mundo da moda. Só que eu fiz curso de teatro no Wolf. Eu ia fazer nas minhas férias. E aí eu recebi o convite pra ser colírio da Capricho. Porque me acharam lindo. E eu fiquei, oi. Oi. Léo Picol, me respeite, porque você veio depois de mim. Respeita a minha história. Respeita a minha história, bebê. Respeita a minha trajetória, querida. Vamos lá. Folhando a revista, a gente começa com a rainha de bateria, Susana Werner. Você lembra dela, gente? Quem tá assistindo deve lembrar que ela era muito... Na época, ela era tipo como é a... Como é que é? Tipo... Gente, calma. A feiticeira de véu ainda. Feiticeira de véu ainda. Eles vão estar vendo lá, vocês. Vocês botam tudo. Feiticeira de véu. A Eliana! Eliana, a rainha da bateria! A Eliana dos dedinhos. Toda trabalhada de nesse Brasil. Gente, e esse? Parece o Léo Picol. Não, quem que é esse? Parece o Léo Picol. Ai, Rodolfo dos Raimundos. Não conheço. Nossa, Raimundos, bi. Calma aí. Primeiro, vamos começar. No início da revista, tem essa página que vocês estão vendo. Que é sobre fotos do que aconteceu na E. Carnaval, por aí no Carnaval. Essas fotos foram no Carnaval. Podemos ver Preta Gil com Caio Blatt, que eles eram namorados. Caio era o... Caio era o bambambam da época. Era como se fosse o Felipe Tito, Caio Castro, Léo Picol. Era o galãzinho da época. Luana Piovani namorava o Rodrigo Santoro. Que foi uma bomba na época, que aqui na revista, mais pra frente, vai ter uma matéria que vocês vão ver da Luana com o Rodrigo Santoro namorando. O Rodrigo Santoro, na época, ele não tinha mudado pra Los Angeles ainda pra fazer filme lá. Então, ele era o mocinho da Rede Globo. Toda novela da Rede Globo que tinha o mocinho era o Rodrigo Santoro. O mocinho galã, né? O mocinho galã. Então, gente, o Rodrigo Santoro não conseguia sair na rua. Porque hoje, os galãs ainda conseguem sair na rua. Porque hoje tem rede social, tem YouTube. Então, dividiu a galera famosa. Antigamente, não tinha famoso de internet. Então, quem tava na Globo era, assim, famoso igual o Silvio Santos. Então, era, tipo, muito foda o Rodrigo Santoro. Ele namorava a Luana Piovani. Essa revista, gente, tem o Rodrigo Santoro numa matéria com a Luana Piovani. E, simplesmente, nessa foto que tem aí, do Carnaval, a Luana Piovani com o Cristiano Rangel, que é um cara da Bahia. Que ela ficou com ele, um paparazzi, fotografou. Ai, meu Deus, foi um bapho na época. Vocês não imaginam, imagina. Luana Piovani, que é uma deusa. Eu amo ela, tem vários vídeos, inclusive, com a Luana no canal. Assiste, tem aqui, tem aqui. Luana, eu gosto de você de verdade. Eu acho você muito sensata. E linda, né, olha. E linda, mas eu não tô falando de beleza. Beleza, foda-se. É bom, não. É bom, mas assim… Mas a Luana Piovani é sensata, inteligente. É bom ter beleza, né, Val. Aí, gente, do nada, uma matéria que a Luana Piovani, pá, e capricha. Era uma revista que, tipo assim, igual todo mundo vê Instagram, todo mundo jovem via capricha. Porque não tinha internet. Numa matéria, a Luana Piovani com o Rodrigo Santoro. E na outra foto, ela com o Cristiano Rangel. Foi um bapho na época. Existem várias histórias sobre isso. Tipo, Surubão de Noronha. Tipo, Marina Rubabozzi e Bruno Marquezine. Naquela época, existiam várias crenças que eles falavam. Falavam que a Luana e ele já tinham terminado. Falavam que ela tava traindo ele e o fotógrafo tirou foto sem querer, porque ele não tinha anunciado. Então, a gente nunca vai saber o que é verdade ou não. Só sei que foi um bapho na época. E agora, pensando bem, o Rodrigo Santoro, ele sempre foi muito discreto. Ele nunca fez nada. Então, talvez eles tinham terminado mesmo e não tinham anunciado. Não sei. O problema não é meu. Adoro todos vocês que se resolveram. Aliás, eles resolveram, né? Que isso foi no ano 2000. Rodrigo Hilbert com Maria Paula, grávida de Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert é o da Fernanda Lima. Exatamente. Mas isso foi no ano 2000. Ele teve um filho com Maria Paula? Cadê teu telefone? Dá um Google aí, então eu não posso. O meu tá com internet. O meu tá com áudio. Pega o seu telefone. Gente, olha só. Eu vou ler pra vocês. A caceta... Era da régua do Caceta e Planeta. A caceta Maria Paula, 29 anos, está grávida do namorado modelo Rodrigo Hilbert, de 19. Ele tinha 19 na época. Meu Deus. O casamento será daqui a três meses. Eles chegaram a casar? Gente, infelizmente ela perdeu o filho. E é isso. Vamos lá. Vamos ver o que mais me chamou atenção. Sheila Carvalho. Muito mais que linda. Gente, a Sheila Carvalho, ela era a... Ela era de Bonita. É... Sheila Carvalho tem 1,60 de altura, 55, 85 de busco, 65 de cintura. Tinha uma música dessa, não tinha? Mas era do Sheila mesmo. Que gostosura. Ah, tá. Quadril, 96. Aí tinha o colírio Capricho, que era eu que era o galão também, né, meu amor? Aceita. Aceita que dói menos. Deixa eu ver. Olha o historial de moda com a Raica, que eu amo, gente. Olha que linda, minha amiga. Na época ela tinha o quê? 17 anos? 18 anos. Raica, te amo. Deixa eu ver o que mais tinha aqui. Aqui a matéria. Nossa, o Marcos meou. Socorro! Ele era Vigey da MTV. Lembra como ele bombava? Como Vigey da MTV? Gente, a MTV era a multishow da época, né? Gracinha. Gente, aqui a matéria que eu falei, ó. O namoro de Lona pro Ivone Rodrigues Santoro nunca foi tão firme, segundo as cálculas do amor. Eles namoravam só a volta da época. Mas como que colocam na mesma revista? Tá fechado. A revista antigamente era assim. Você vai fechando por bloco. Geralmente aquela primeira leva era as fotos do que aconteceu na época. Então era mais recente. Então você vai fechando a revista por bloco, entendeu? Então tipo, isso é matéria fria que se chama. Mas aí não revisa? Não dá porque já tá tudo impresso. Como que vai imprimir o negócio depois? Não, não faz sentido imprimir tudo impresso, não. É assim que funciona a revista. Eu trabalhava na Vogue, eu sei como é que funciona. Tá, mas você não tava impresso. A revista tem 100 anos. Não, é. Tem 100 anos não. Tem 100 páginas, por exemplo. Aí tem as matérias frias. Tá. Você não consegue... Não é de um dia pro outro que você consegue imprimir tudo. Você vai imprimindo por levas. Vai fechando por levas. Então aquilo lá de foto é matéria quente. Que são fotos quentes. Então você deixa pra... Por último. Por último. Então isso já tava pronto. Não tem como mexer. Em 5! Eu amava. Como é que é isso? E o que você desbloca na época dela? Tá louco? É o Justin Bieber não, bicha burra. É o Justin Timberlake. Como é que era aquela música que eles cantavam mesmo? Ele namorava a Britney na época, né? Namorava. Ai, eu vou fazer um reagindo da Britney. Que você que vai fazer a pauta. E você que vai me explicar as coisas da Britney. Que o Thiago ama Britney. A Carol Ribeiro. Gente, Carol Ribeiro, ela já fez vídeo comigo no canal. Ainda não. Eu vou chamar a Carol Ribeiro pra vir no canal. A Carol Ribeiro, nessa época, ela era a Didi Hadid. Tinha a Gisele Binti, que podia ser a Kendall Jenner. E a Carol Ribeiro era a Didi Hadid. Ela, hoje em dia, trabalha com televisão. Ela apresenta um programa na TNT. Só que vocês não têm noção. Nessas cachorras, vocês não têm noção de quanto a Carol é importante no mundo da moda. Olha, ela era número 2. Então talvez vocês não conheçam ela. Mas valha, eu vou fazer um vídeo com ela. Porque vocês têm que conhecer a história dela. É pundida. Ela era a Didi Hadid. E ela continua deusa. A Carol é maravilhosa. Galera, antes de eu mostrar a última coisa que eu quero mostrar pra vocês. O galã da época. Cutuca, comenta, compartilha. É muito importante pra mim que vocês dão o seu joinha aí no vídeo. Porque eu faço com muito amor e carinho. Eu preciso desse joinha e o comentário de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam. E sobre quais assuntos vocês querem que eu converse nesses vídeos uma da tarde. A última matéria que eu quero mostrar pra vocês. A revista tem cheia de coisa, né? Quero mostrar pra vocês isso aqui, gente. A matéria do galã da época. Vocês vão ficar chocados. O Thiago também ficou chocado com isso. Não ficou contigo. Mas você já falou, né, Caio? É, mas eu quero mostrar a matéria. Olha isso, gente. Calma aí. Cadê, cadê? Tá no começo. Tá no começo? Aonde? Aonde, bebê? Aonde, bebezinho? Bebê, aonde? 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 Cadê? Nossa, no começo de onde, bebê? No começo do fim, né? Aqui. Depois da Karol. Segredos de um conquistador. Gente, o Caio Blatt era o galã da época. Ele pegava todas as meninas. Ele pegava, olha... Ele ficava. Eu acho que ele ficava com a Thaís Ferzola. Ou ele foi amigo dela. Não sei. Comenta aqui embaixo se alguém souber. Meu rolo com o Caio. Olha a Preta Gil, que novinha. O Caio Blatt pegava todas. Sem mais, gente. Galã da época. É isso. Fala aqui embaixo o que vocês querem que eu faça reagindo ou conte histórias. O que vocês querem saber. Eu gostei. Escreve aqui embaixo.